Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou subir o morro, vou subir um morro aqui da Tifa-Rutman. Morro Tifa-Rutman. Bora lá, que a subida é longa. Trouxe até um cajado, para ajudar na subida. Isso aqui é uma propriedade particular. Não pode subir sem permissão. O celular já está querendo descarregar. Por favor, vou ter uma foto. Essa aí que eu estou... Estou quase na metade do caminho aqui, eu e o meu guia turístico. Falta pouco. Estamos chegando lá. Cansei. Estou quase chegando. Bem perto. Dá para ver em Dayal. Dá para ver outra cidade aqui. Tchau. 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 A gente está no ensino, tem muitas delongas, e aí finalmente cheguei ao topo do morro, topo da montanha, na rua Tifa-Rutman. No topo da montanha Tifa-Rutman, lá no fundo dá para ver a cidade de Indaiau. Tem três boi, tem dois boi ali. Aliás, tem um boi, uma vaca e um bezerro ali. Estão me olhando aqui. Acho que não estou gostando da minha presença aqui. Natureza maravilhosa, não é demais? Só o barulhinho dos pássaros. E aí? Se inscreva no canal.